Estamos de volta e o dia das crianças está chegando, minha gente. O Vale Sul Shopping trouxe o evento mais massa do mês. É o Play Doh. Você sabe aquela bagunça, né, que a massinha faz na sua casa. A massinha pra todo lado, vai pra um lado, vai pro outro. Você fica em pânico com teus filhos. Então, minha gente, aproveite, leve eles, os seus filhos, os amiguinhos, os priminhos para brincarem à vontade com a massinha de modelar mais famosa do mundo no Vale Sul Shopping. Eles vão amar essa diversão sem você ter que ficar falando, né? Que não pode bagunçar aqui, não pode bagunçar ali. Chega disso. O evento é gratuito para crianças até 12 anos. E acontece até o dia 15 de outubro, ou seja, domingão, na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. Não perca tempo. Corre pro Vale Sul e leve os seus filhos pra ter o melhor dia das crianças do mundo. Muito bem. Aqui no nosso programa, a gente continua a nossa conversa com o líbero Thales Ross, do Taubaté Vôlei, que esse fim de semana conquistou o tetracampeonato paulista. A gente tem, inclusive, aqui participação do público, perguntando de Superliga. Pessoal desejando parabéns. Adriana Aparecida, a Lourdes Orbetelli Viotto Tosco, unidos do Vôlei Taubaté, que sempre acompanha vocês, Thales. Quem mais aqui? E a Paloma Magalhães Carneiro, que estava lá, inclusive, perguntando o seguinte, como é que está a preparação para a Superliga, que é o principal objetivo do time? Vocês jogam sábado agora, né? Isso, sábado às duas horas contra o Rio. A gente está com uma expectativa muito boa para a temporada. Não dá nem tempo de comemorar muito paulista, né? Vamos combinar, porque esses acabam agora... Depois da manhã tem o jogo, né? Exatamente. O jogo contra o Cruzeiro da Supercopa. Da Supercopa. Aqui está a tabela da Superliga, gente. Mas como eles disseram, na quarta-feira, sete da noite, enfrentam o Cruzeiro. Fora de casa, lá no Será, não é isso? O campeão da Copa do Brasil, que é o Taubaté, contra o campeão da Superliga, o Cruzeiro da temporada passada. Para fazer um tiratema ali, que já é um teste legal. Bota teste nisso. E com cansaço também, né, Carlos? O Cruzeiro ganhou sábado, acho que foi pela oitava vez, o Campeonato Mineiro também, né? Você tem visto o time dele? Você chegou a ver alguma coisa agora ou não? Não, essa temporada não deu muito tempo. A gente estava estudando mais o SESI, depois o Corinthians. Então, agora, hoje a gente começa. O Cruzeiro é o time a ser batido. É por aí que vocês estão analisando ou não? É, é um dos times mais fortes do Brasil. Por exemplo, o Nauber, o comentarista da televisão, ele, num dos comentários, ele entende que vocês já estão preparados para encarar o Cruzeiro e tomar essa coroa de rei do Brasil do Cruzeiro. Aliás, esse é o objetivo do Ricardo Navarro, ele nunca escondeu, sentadinho aqui onde você está no ano passado. Quando eu perguntei para ele se chegava na final, estava boa, ele falou, não está bom não, tem que ser campeão. Chegou na final, não foi. Então, com certeza, ele quer que esse ano... Esse título, né? É lógico que esse é o objetivo. O time de vocês agora tem que, só pensa, é nesse nível, né, Thales? Claro, a gente tem que pensar sempre em ganhar. O Ricardo montou um time excelente, com grandes jogadores, então a gente não pode se contentar em chegar na final, tem que querer ganhar. É para ser campeão mesmo. Esse jogo de quarta-feira, lógico, vale esse título da Supercopa. Vocês não tiveram tempo para treinar. Hoje, por exemplo, alguns jogadores estão de folga. À tarde tem reapresentação. E amanhã, logo cedo, vocês já viajam para o Ceará. Você tem alguma informação em relação a isso? É obrigação de título, mais uma vez? Ou vocês vão entrar ainda devagarzinho ali para ver e estudar também um pouquinho o Cruzeiro? Como é que vai ser? Você tem alguma informação disso? Não, a gente vai entrar 100%. A gente quer ganhar. Treinar, a gente está treinado. O que precisa é estudar taticamente o adversário. Então, a gente vai sentar, ver vídeos, estudar a tática para fazer o melhor no jogo que a gente quer ganhar. E aí, depois, desliga-se a chavinha da Supercopa e liga a chavinha da Superliga Nacional, né, Carlos? A Supercopa é um jogo só, né? Então, você já vai para o jogo e tem uma viagem mais cansativa, mas tudo bem, vale a pena fazer esse jogo aí. Ô, Thales, em termos de seleção, você disputa lá com o Thiago a titularidade de Líbero, né? Você também tem revezado, o Renato tem revezado. O que te pareceu? Vocês conseguiram o título lá da Supercopa no Japão? Não deu para ganhar a Liga Mundial lá em Curitiba? Com essa chegada do Renato, como é que você está vendo esse novo momento da seleção? Eu acho um momento bom. Mantiveram a base, né, dos campeões olímpicos. Acho que foi uma boa experiência para mim, conseguir jogar um pouco já. Eu e o Thiago, a gente revezou bastante tempo. Mas eu acho que foi muito bom. Agora, vou tentar fazer um bom trabalho aqui em Taubaté, ganhar títulos, para quem sabe ser chamado de novo. Aí, a seleção volta quando agora? Não sei. Isso é bom. É só ano que vem alguma coisa, algum torneio, né? Mas já tem que pensar aí nos últimos campeonatos. Provavelmente depois da Superliga, né? Sim. Aí, vai para um lado, vai para o outro, né? Deixa o Taubaté também. Tem que deixar tudo nos trinques e tudo certinho. A gente vai encerrando nossa entrevista com você, Thales. Parabéns, mais uma vez, pelo seu tetracampeonato. E deixar uma pergunta aqui, ó. A Neia perguntando. Gostaria de perguntar para o Thales se eles conseguiram ouvir a nossa torcida. Claro, com certeza. Para dar o ânimo, né? A torcida de Taubaté está de parabéns. Sair daqui de Taubaté, ir para lá e ajudar bastante. A gente ouviu com certeza. Aliás, essa é uma torcida fiel, né? Sim. Fiel. Todo lugar, parabéns aos torcedores que qualquer lugar, qualquer jogo, o pessoal vai mesmo para esse dia, faz uma festa bacana e ajuda demais o time. Thales, boa sorte então com o título da Supercopa e depois com a Superliga Nacional. A gente está sempre de olhos. Estamos sempre à disposição. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Para mim foi um prazer estar aqui. É, e depois a gente vai sortear a camisa que o Thales trouxe. Camisa exclusiva que só os jogadores têm e pode ser sua depois no nosso Facebook, tá certo? Daqui a pouquinho as informações do esporte da nossa região com futebol para você. Até já!